A sessão plenária desta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Sergipe foi marcada pela tranquilidade. Apenas dois deputados estaduais se inscreveram para usar a tribuna em seus pronunciamentos durante o pequeno expediente, Irã Barbosa do PSOL e Daniel Fortes do Cidadania. Ambos destacaram a disputa eleitoral e o tom das campanhas desenvolvidas pelos candidatos. Os parlamentares reforçaram que as eleições são um exercício de cidadania e democracia, onde não há espaço para agressões verbais, discriminação e violência de gênero. Eu quero aproveitar esse momento que estou aqui falando, já que estamos às vésperas do Dia Internacional da Democracia, que comemoraremos amanhã, para fazer um apelo, que as pessoas respeitem o período eleitoral como um período de disputa de propostas. Respeite o período eleitoral como um período de disputas de argumentos, para que assim a gente possa avançar na realização daquilo que algumas pessoas chamam de boa política. Nós não podemos transformar a disputa eleitoral no momento de disputa física. E aí Obrigado.